São os gatos ou seus loutros, seus loutros, perderam a razão, perderam o juízo, quem te fascinou, quem vos fascinou a vós outros, é uma pergunta, quem te fascinou para não obedecer antes a verdade, quem é que eu te fascinou para você não obedecer a verdade, qual é a verdade, o Evangelho, Cristo, a inscrição, Paulo ele estava no mundo, mas a primeira carta dele, ele já dá a ser despaulado, porque ele não obede esforço para exaltar o povo a voltar ao verdadeiro Evangelho, porque o povo estava colocando um peso sobre a igreja que havia sido anulado, o povo estava voltando às práticas que se faziam a outra hora, por exemplo, a circuncisão, a circuncisão ele era feita na carne, no prepúrcio, aí a Bíblia fala que agora essa circuncisão, que é o pacto, lembra o pacto que eu falei desde o início, essa circuncisão que era feita no pacto, na carne, agora ele só é mais na carne, no coração, aí Paulo está dizendo assim, vocês estão falando que para ser salvo, tem que voltar a fazer essa prática, tem que voltar a ser necessidade na carne, e aí o negócio abre aqui, você iria por meio da fé, e não pela carne, veja como que Deus ele é perfeito, e no pacto antes era a carne, no homem, que é justamente o que você tinha perguntado no início, no pacto não tinha derramamento de sangue, cortando o prepúrcio, derramamento de sangue, quando você corta o prepúrcio, geralmente o que você adora é uma carne bem parecida com o tempo, com uma aliança, quando você corta a carne do prepúrcio, o que sai é praticamente uma aliança de carne, com sangue, compacta, aí Deus fazia um homem na carne, quando Davi olhava para aquele gigante, a primeira coisa que Davi falava, quem é esse um circo para desafiar o exército do Deus vivo, o que ele estava falando, quem é esse homem que não tem aliança com Deus para desafiar o exército do Deus vivo, pôs lá, Davi tem um crião no pacto, na aliança, por isso que a nossa fé e a nossa esperança está naquele que fez a aliança com Cristo, o problema é que a gente não faz, ou não traz a tona essa confiança, essa fé nele, pode ver qual é o exemplo se você tem fé nele, nesse Cristo, porque nesse Cristo está a nossa esperança, a nossa aliança, porque ele é até aqui, então tá bom, vamos voltar para a mochila, alguma pergunta? Sim Alex? Sim Alex? Eu vou ter uma primeira vez que você tem que fazer, parece que a gente pau e ele decidiu. E como teve, eu acho que ele foi um ramo de cavalo da Pires, porque Pedro demonstrava assim, o santão do pau louco, por exemplo, a gente está falando aqui dos colunas da igreja, tá? Elas vão ser pessoas ao cara, e quase que eles jogam os pés negras, e assim, não as coisas, cuidado! A gente está falando do cara que ousou andar suas armas, só que aí que tocou o problema, Cristo ensinou a respeito do amor, amar ao próximo, quando eu falei amar ao próximo, eu estou dizendo me igualar ao próximo. Qual é a verdade? É a verdade do Pedro, veja, Pedro era assim ó, se eu estou com um judeu, eu me comporto como um judeu. Se eu estou com os gentios, Maria vai fazer, tanto eu com os gentios, longe dos judeus, o que que eu faço? Sempre com o povo, pato-papo, conversa, mas quando os judeus chegavam, o que que eu fazia? Desprezavam os judeus. Meu rei, mas quando o Paulo viu aquilo, nossa, aquele treino deve ter subido assim, porque Paulo seguiu, se forei a dois, ele era muito grande, era baixinho, então o sangue perdeu muito rápido. A Bíblia fala que ele teve assim, cara a cara, não teve, quando fala cara a cara, meu irmão, perdeu a prensa. É a prensa, ele pega pelo braço e leva a passadinha. Só que Paulo, ele era assim ó, ele não tinha meio tempo não, ele exaltava na frente com todos. E ele falava assim ó, sabe o que que eu faço com isso? Para que os outros também tenham temor de Deus. É para isso, temor de Deus, não é para temer a minha, temor de Deus. Só o teu peito vai marcar. Por que que quando você está com os gentis, você se comporta como eles? Quando os judeus chegam, você se expressa, o que que ele está falando aqui? Cadê a aliança? Cadê a aliança? Eu estou olhando para você, mas eu estou encontrando a moeda faltando um pedaço. Você está se comportando de outro jeito. O seu comportamento é um comportamento negligente. Você está negligenciando a fé que ou o trono você aceitou. Porque Jesus tinha disso. Jesus, antes de imaginar, ele entrava no amigo, não tinha conversa. Ele estava entre o rico, entre o pobre, entre o que tinha e o que não tinha. Entre o que falava bem e o que não falava. Entre os grandes filósofos que estavam no meio de todo mundo. Então, sim. Paulo, quando vai dar-lhe esse homem de conversa, até aquela coisa de irmão, aquela coisa de a paz do Senhor. Perdoa. Quando ele fala do Pai, não dos homens, ou quase algum, mas com o Pai do Cristo. E a gente está vendo o que ele é direto de Jesus? Não, aqui entra pelo outro chamado mesmo. Mas como ele foi internado com o Camariel? Aqui ele está falando? Não, aqui ele está falando do chamado do apostolado. Ele está dizendo assim, meu nome é Paulo. Eu sou apóstolo. Só que eu sou apóstolo não é por parte de um homem que eu não. Quem ele chamou foi o Cristo por parte de Deus. Então, eu quero te perguntar o seguinte, como que o Camariel pregou até noivão, né? Se currou ele, ele já sabia o que é, três filhos que ele... Três filhos. E aí, o Camariel tinha um pouco, já tinha conhecido o evangelho. No evangelho? Ele também sabe que era. A lei ele conhece, né? Tem um dia no evangelho. Aí Cristo vem, não fica ali em África. Às vezes a banca vem no Espírito do Céu. Demora Porque é tudo Que a igreja precisa Volta Gente, porque eu tenho Muito sério Volta aí o Mateus, por favor Mateus capítulo 3 Três Todos os meus Obrigado Olha aí Mateus 3, 11 Vamos lá Eu Vos batizo no ar Vírculo Para arrependimento Mas aquele que vem depois de mim Que na verdade é antes de mim É mais poderoso Que eu Eita Você está sabendo aqui que o João Mateus também pegou Para ele também, né Ele está dizendo assim, eu sou poderoso Mas o que vem depois de mim É mais poderoso Que eu Só que esse poder aqui, gente, eu tenho Ele está falando de autoridade Aqui eu tenho autoridade Quando o próprio rei temia João Batista O próprio rei Eu não era João Batista Batia o rei, né Ele fala assim Eu tenho poder, eu tenho autoridade Só que quem está no jorim Ele tem muito mais autoridade do que É uma onda A onda é muito maior Aí ele diz assim Aí ele diz assim Puxa as sandálias, né O senhor deve te levar Ele nos batizará com o Espírito E por fogo Então o que é que o Paulo recebeu de Jesus? Aquela injeção Mas quando ele vai para o Damasco Ele já tem esse contato Só com Jesus ali Aí é só Jesus ali Lá na casa, na rua direita Lá na casa do Judas Gente, o Judas ali é o Judas Justo, tá? O bom Ananias chega e fala Irmão Você vê Com Deus ele falou que o Paulo era amigo Ananias chega e chega e diz Paulo, ele chama de irmão Quer ir Mas quando é que Deus alcança a terra Ananias já é irmão Tipo o Charles, né Falando ele quer ir Aí ele chega e já chama de irmão Que seja bem claro A autoridade que esse homem tinha Vamos pensar Vamos pensar no governador Uma autoridade Uma pessoa que Outras pessoas batem continência pra ele Uma pessoa que tem respeito Uma pessoa que pode entrar diante do rei E pedir cartas Pra ir pra outra cidade Um homem que respeita a lei Um homem que entende de autoridade Mas também tem autoridade É entendendo? Mas não é cheio de irmão As escamas caiam Ele é batizado nas águas E recebe o que? O Espírito de Sosa Aí fica Pronto Aí eu vou lá pra você Aí Foi a pior coisa que aconteceu com o Sal Foi Aí ele pegou a minha Foi, sabe por que? Porque ele colocou Eufóreo Eufóreo Pra pregar sobre esse Jesus Você ficou pra cá Só aqui Calma Calma Ele ficou Eufóreo Ele ficou Eufóreo 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 Em dia de Israel Três anos Falou Desde Jesus Três anos A igreja não crescia Três anos Só tinha problema Na igreja Três anos O povo não convertia Três anos Só tinha coisa ruim Na igreja Aí o próprio Espírito Santo Arranca ele E leva ele lá para ar Só que ele não quer ir Gente Ele é tipo aquele animal Que quer sair da terra E não quer ir O Espírito Santo Entra no negócio Arranca ele E leva a parada Logo em seguida O versículo diz assim Então a igreja Cresceu e teve paz Entendeu agora? Ele recebeu o Espírito Santo Recebeu O homem teve um Um de santo Seu acertista Então Ele é trinto O amor Que ele é Mas presta atenção Toda chamada tem momento De preparação Ninguém que tem chamada Começa hoje Talvez esse for Problema de saúde Ninguém que tem chamada Começa hoje Tem quem chamada Anda hoje Mas só começa o homem Perfeito? Exemplo de Davi Tem que passar Muitos anos Em detalhe Davi foi chamado Para reinar Em Ismael Está correto? Cidade de Sião Cidade de Davi Em todo Israel Até ele chegar Para reinar Em Israel Ele teve que reinar Em Israel Ele teve que reinar Ele não reivindica Ele não reivindica Ele não reivindica Ele não reivindica Ok? Oi gente Eta Glória Começou a jorrar Água aqui do nada Que saiu Como é que ela? Não sei, vem aqui pingando. Ah, é porque às vezes tem algum furo, hein? Eu acho que eu fiz uma mulherada na parede. As teadas também é do jeito que eu vou passar, né? Não, ele deu um susto. Deixa eu tomar água. É aqui. Ah, né? Fez um barilh... Deixa eu colocar a mão em baixo. Vou tirar um barilhão. Mas eu gostei. Quando ele não tem uma fiat. Shhh. Shhh. A minha fome, né? Olha, a fome, né? A minha fome, né? A minha fome, né? A minha fome, né? A minha fome, né? Então, veja. Quando recebe o Espírito, isso é uma conversa que a gente chama de Teologia do Novo. A Teologia do Novo, o que ela abrange para nós? Sacrifício de Cristo, a aliança, o batismo do Espírito e a restauração de todas as coisas. A restauração que sabemos que é depois que Cristo voltar, a margem até o homem, enfim. Ok? Então, o princípio aqui do Novo Testamento é que todo aquele que crê, que se converte, ele recebe o batismo do Espírito. Quem não recebeu o batismo do Espírito, é conveniente que peça. Por quê? O Espírito Santo, ele é o selo da salvação. Ele é o selo dessa aliança. Ok? Ele é esse selo. Então, precisamos ver. Sem ele, nada disso que nós temos na aliança seria impossível. Sem ele, o apóstolo Paulo não poderia enviar carta para a Igreja da Galáxia. Por quê? Porque não haveria igreja. Paulo, ele saiu em missão, depois de quatorze anos, ele saiu em missão com Estevão. Correta? 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você está atento, não é? Está ele em Barnabé. Só que Barnabé, não é? Nós fizemos atenção. Barnabé é o cabeça de missão. Não é Paulo ainda. Paulo ainda está na sombra de Barnabé. Barnabé. E Paulo fala que Barnabé, ele disse a profeta, ele é doutor da obra. Paulo, ele reconhece que aquele homem que está com ele, é um doutor. Ele reconhece que aquele homem tem autoridade, é profeta. Então, ele está indo pela sombra de Barnabé. Ele está em missões. E nessas missões, eles pregam a Galáxia em outros lugares. Lá no livro de Atos, você vai ver que na primeira viagem, no fim da primeira viagem, Paulo vira para Barnabé e fala assim, ei, vamos voltar e vamos passar nas igrejas que nós pregamos, para ver como está o andamento da igreja. Vamos ver como é que é. A gente já pregou, vai, não é? Aí você começa a entender que a igreja começa a ter algumas pessoas para liberar o corpo. Aí começa a levantar alguns homens. Diáconos, prescríteros, bispos, apóstolos, profetas e por aí vai. Porque agora o corpo está crescendo, então o corpo precisa de alguém que anima, liderar, para o corpo continuar crescendo com ordem. Ok? Quando eles voltam, eles veem que algumas igrejas estão meio... Um lado e um lado. E entre essas, eles estão na igreja da Galáxia. Aí Paulo não vai escrever assim... Continuando aí. Página 4. Nossa, será que só no meu relógio que a moto para, hein? Mas ele pode. Meu Deus, você começa a falar, meu filho vai pro gambão. Bom... Ô senhora da Galáxia, deixa eu lembrar aqui. Nossa... O que acontece? É sua cunhada? Eu preciso... Se possível... Eu preciso para sábado. Então... Lá... 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 Vai começar dez horas da noite. Lá no Prado. 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 Você não te queres trabalhar lá? É. Entente aí. Então... É... Eu preciso de um sábado. Aí eu preciso saber se tem uma data de sábado. E aí a condição desse para mim? Olha... Ok. E é tudo, tá? É tudo. É tipo uma coisa. Um falo. Ok. Mas ela também não sabe. Não tem a mínima noção. Ok. Que seja assim. Se todos os anjos digam, amém. É... Os evangelhos estão postos em primeiro lugar porque descrem os eventuais... Perdão... Os eventos cruciais de Jesus. Entre os evangelhos, o de Mateus vem apropriadamente antes de todos, devido a sua extensão. De todos os evangelhos a maior. É... E ao seu último relacionamento com o Antigo Testamento. Por quê? É o que mais cita passagens do Antigo Testamento. Livro de Mateus é o livro que mais diz assim ó... Conforme está escrito. Conforme está escrito, você vai lembrar da hora. Conforme está escrito. Ou seja, conforme está escrito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Aí o livro de Mateus, o que ele faz? Ele simplesmente está confirmando o que está escrito no Antigo Testamento. A confirmação. Ok? É... É... No livro de Atos dos Apóstolos, temos aí né... É uma envolvente narrativa do bem sucedido surgimento e expansão da Igreja na Palestina. E daí por toda a Síria, a Ásia menor, Macedônia, Grécia e até lugares distantes como Roma, na Itália. O livro de Atos é a segunda divisão de uma obra em dois volumes. Por quê dois volumes? Você tem Lucas e Atos. Sendo o mesmo escritor, ele escreveu duas obras. E se eu não me engano, tirando que Paulo... Paulo, Pedro, João... Paulo, Pedro, João e Lucas. Só esses quatro é que escreveram mais de um livro. Estou falando do Novo Testamento. Ok? O... O Velho Testamento nós temos, por exemplo. Pois é esse que escreveu mais. Nós temos Samuel, por aí vai. E o próprio Salmos, do rei Davi. Ok? Então, como a gente está falando de Mateus, os que mais escreveram livros foram... Paulo, João, Pedro e Lucas. As Epístolas e, finalmente, o livro de Apocalipse. Esse plano é uma simplificação ideológica da história da Revenção. Além de extraírem daí certas implicações éticas. Entre as Epístolas, as de Paulo ocupam o primeiro lugar. E, entre elas, a ordem que foram arrujadas segue primariamente a ideia da extensão decrescente. Levando-se em conta a exceção... Perdão. Levando-se em conta a grande exceção formada pelas Epístolas pastorais. Geralmente, não sei se vocês já ouviram, mas geralmente a gente ouve isso muito. Epístolas pastorais, Epístolas gerais. Quando você planeja pessoas pastorais, é somente 1º e 2º Timóteo e Típico. Porque essas cartas foram escritas com o propósito de ensinamento pastoral. Elas são um pouco diferentes. O ensinamento dela é uma coisa mais pastoral. Se você pega as outras cartas... Não, as outras é o quê? Uma coisa mais geral, mais para a igreja. Já é mais diferente. Ok? Por exemplo, se você pega o bem de Timóteo, você vai ver Paulo dando uma instrução para Timóteo, que era o líder da igreja. Era um menino novo. Líder da igreja, ainda era evangelista, mas liderava a igreja. Aí Paulo vai dizer para ele assim, olha, sobre os velhos da igreja, quando você for repreender os velhos, você tem que repreender eles como eles fossem seu pai. Ou seja, Paulo está ensinando para Timóteo como ele tem que repreender os mais velhos. Repreende como se ele fosse seu pai. Essa é a criança. Da louco. Como eu vou repreender o irmão que tem 100 anos, mas ele precisa de uma repreensão? Não é porque ele é mais velho, porque ele não precisa? E eu sendo novo, tenho 25, 20 anos. Como eu vou repreender um homem de 100 anos? Um homem de 90, 80 anos. Aí Paulo vai falar assim. Aí você pensa, agora está no tudo. Como é que eu vou repreender o meu pai? É por aí. Aí você pega e vai dizer assim, olha, em relação às mulheres mais velhas, Qual é o ensinamento que você vai dar? Isso Paulo falando. O ensinamento é, ensine as mulheres mais velhas, para que elas ensinem as mais novas. A serem boas mães de casa, boas mães, boas esposas, para que elas não tenham um grupo de ordem. Não mede. O ensinamento é que o ensinamento é um pastoral. É totalmente diferente. Você pega uma carta de Tessalonicenses, por exemplo, você pega uma carta do próprio Gálatas, você vai ver que o assunto muda completamente. Você pega uma carta de Coríntios, muda completamente. São cartas gerais e não pastorais. A mais uma das repístolas não paulinas, não paulinas, é aos Hebreus. É uma carta cujo autor nós não sabemos. Não há como confirmar quem é o escritor de Hebreus. Ok? Aparece esse livro depois da qual tem as epístolas católicas, ou seja, as epístolas gerais, ou como a gente tem o que dizer, epístolas universais. Que são escritas por Tiago, Pedro, Judas e o próprio querido João. E por fim nós temos o que? O livro que lança os olhos para o futuro retorno de Cristo. O Apocalipse. Livro esse que leva o nome, que leva o Novo Testamento a um muito apropriado Clímax. Ou seja, quando olhamos para Apocalipse, quando examinamos Apocalipse, nós temos a certeza futura da volta de Cristo. Só que a certeza futura não é aquele futuro de filme de Hollywood, não. Aquela coisa que vai acontecer em 2068 é um futuro agora. Porque o futuro de Apocalipse pode ser o agora, ele pode ser o hoje. Então toda vez que eu lembro, nós temos certeza daquilo ali, por meio da fé. Nós temos certeza. Por exemplo, lá diz assim que simplesmente o anjo tocará também. E quando tocará o trombeta, o Senhor buscará as suas miríades de anjos nas ruas e todo o olho verá. Vai ser um trem sim. Está vendo? Vai ser um trem pra mim, pra pensar o que vai ser. Se o povo já fica doido quando acontece agora, porque tudo que acontece no céu chama atenção. Um simples eclipse hoje em dia, talvez nem tanto, mas antigamente, quando era um pouquinho só mais novo que eu ainda sou, eu lembro que quando falava em eclipse, gente, era um trem pra ver eclipse. Não, vamos ficar na Rússia, sair da Rússia, todo mundo quer ver eclipse. Hoje já ficou assim mais batidinho. Mas tudo que acontece no céu, por exemplo, quando o apocalipse é claro, quando aconteceu aquele último meteoro que caiu na Rússia, Você pega os vídeos do YouTube, dá medo de ouvir aquele trem, dá medo. Porque um som, um som assim, um trem, um trem que passa rascando, é um trem esquisito. Agora você pensa, de longe, tem um monte de câmera filmando. Aí passa aquele trem de fogo. Só que a Bíblia fala assim, o Senhor virá nos céus. Aí eu fico pensando assim, não é filme de rolo e grande. Eu fico pensando assim, gente, o Senhor deve aparecer e ele deve percorrer os quatro cantos dessa terra buscando os céus. Porque a Bíblia fala que todo o olho verá, todo o olho verá. Todo o olho verá. Todo o olho verá. Agora você a fez. Ele que fosse miríades de antes, é miríades. Não dá pra descrever a quantidade. Então os homens, entende a gente? É tipo isso que eu fico pensando, como todo o olho verá, meu Deus treinou vocês. Aí você pensa assim, bem, eu que a gente conhece igual. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O Senhor virá tanto em vida hora, tanto aqui quanto o outro ele espera a dia. O próprio Senhor, por causa que a Bíblia fala, que ele é a própria luz. Mas a luz mesmo não consegue habitar aonde ela está, ao ponto deselecionado na Jerusalém do Peste do Céu. Fala que não tem sol. Porque não precisa. Porque a própria luz do Senhor o ilumina. Então aí você pensa. O Senhor, o Senhor. O Senhor. O Senhor.